Se esvaziou de Sua glória e se humilhou Tomando forma de um homem me amou Foi desprezado pelo povo sem temor Mas mesmo assim na cruz por todos se entregou Foi numa cruz que se entregou Foi numa cruz que me amou Foi numa cruz que eu recebi A vida eterna vinda de Ti Se esvaziou de Sua glória e se humilhou Tomando forma de um homem me amou Foi desprezado pelo povo sem temor Mas mesmo assim na cruz por todos se entregou Foi numa cruz que se entregou Foi numa cruz que me amou Foi numa cruz que eu recebi A vida eterna vinda de Ti Que se tentou Foi numa cruz que eu recebi Foi numa cruz que eu não sei Mas mesmo assim... as, eu sóuw silêncio Foi numa cruz que eu recebi O que me aproxima do Criador é o Seu ato de amor Em uma cruz, em uma cruz O que me aproxima do Criador é o Seu ato de amor Em uma cruz, em uma cruz O que me aproxima do Criador é o Seu ato de amor Em uma cruz, em uma cruz O que me aproxima do Criador é o Seu ato de amor Em uma cruz, em uma cruz Foi em uma cruz que se entregou Foi em uma cruz que me amou Foi em uma cruz que eu recebi A vida eterna, vinda de Ti Foi em uma cruz, em uma cruz que me amou